Hoje eu vou apresentar para vocês o laboratório da BR-4. Você já conhece o nosso laboratório? Aqui você encontra uma estrutura organizada e equipada com os melhores equipamentos, instrumentos e os insumos de alta qualidade. Além, é claro, de uma equipe preparada para fazer o melhor. Uma equipe que não mede esforços. Não somos só mais um laboratório. Nós somos o laboratório. Certamente é a melhor escolha para quem procura um parceiro que lhe traga segurança no resultado e que, acima de tudo, entenda o papel que ocupa na cadeia de alimentos do nosso país. Muito mais do que um prestador de serviço, um relacionamento de confiança. Conheça o nosso laboratório e como nós podemos lhe ajudar. Legenda por Sônia Ruberti